E a ex-afazenda e digital influencer Stematos foi internada na UTI ontem. Ana, o que aconteceu com a Stematos? Ela apresentou um sangramento no cérebro. Olha só que sério, né? Ela teve uma dor de cabeça muito forte e apresentou esse pequeno sangramento e precisou ir para o hospital, então. Ela fez uma tomografia e, em nota, a assessoria dela afirmou que não se trata de um caso muito grave. Está estabilizado. Está estabilizado, exatamente. Ela teve uma virose recentemente. Ela fez o teste de Covid para saber se tratava de Covid, mas, segundo a assessoria, não. Então, ela teve essa virose, testou negativo para a Covid. Quando foi ontem, ela sentiu uma forte dor de cabeça, foi para o hospital, eles fizeram essa tomografia e, então, apresentou esse pequeno sangramento no cérebro. A assessoria não falou se essa virose teria alguma coisa a ver com esse sangramento na cabeça dela, mas ela precisou ficar internada na UTI durante 24 horas. Ela vai ficar 24 horas sobre observação. A assessoria dela postou um comunicado para dizer como está o quadro de saúde dela, o quadro clínico dela. Esse comunicado estava nas redes sociais da Esté. Oi, equipe da Tetezinha. Após alguns dias com uma aparente virose, tendo testado negativo para a Covid, hoje, Teté saiu, sentiu uma dor de cabeça muito forte e foi ao hospital verificar. Ela realizou uma tomografia e foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Nada muito grave, ela está bem no momento, mas vai precisar passar as próximas 24 horas em observação na UTI, apenas por precaução. Como sempre, contamos com vocês para apoiar Teté com energias positivas e para não dar voz às fake news. Assim que possível, compartilharemos novas informações sobre a evolução do tratamento. Fiquem com Deus. Está aí o comunicado da equipe da Teté, da Esté Matos. A gente deseja melhoras e vai acompanhando também como está o estado dela. A assessoria, ela... Oi? Fica bem. Fica bem logo, né? Ela, inclusive, eles descartaram, né? Num comunicado que fizeram agora há pouco, eles descartaram justamente essa situação de fake news que estavam surgindo, de que ela teria sofrido um AVC, né? Não tem nada referente a um AVC, né? Não foi sério, assim, dessa forma, do jeito que algumas pessoas comentaram na internet. Ela é muito jovem, né? Também, assim, não teve, não foi AVC. Em nota, estou aqui com a nota, olha só. A assessoria dela agradeceu pelos sentimentos, pela torcida da recuperação. E eles descartam qualquer tipo de AVC. Eles tratam apenas como um pequeno sangramento no cérebro, né? Como a gente falou. E os médicos falaram que pode ter sido uma contração das veias do cérebro, o que resultou nesse sangramento e na forte dor de cabeça que ela sentiu. No momento, a estéia está sem qualquer tipo de dor e totalmente consciente, mas mantê-la na UTI é um procedimento padrão para esses casos. É uma medida de pura precaução. Esperamos que ela receba alta o quanto antes. Estamos à disposição para esclarecer novas dúvidas. Isso disse o comunicado da assessoria, né? Então, não, realmente não foi um AVC. E que bom, né? Que bom. Foi só, enfim, uma dor de cabeça. E ela precisa continuar por ser protocolo médico mesmo. A gente torce para que seja nada, né? Observação. Mas isso tem que ser acompanhado, né? Sem dúvida, sempre é importante. Porque sangramento no cérebro não é uma coisa assim tão comum, né? A gente vai acompanhar, claro. E informando você aí de casa. No cérebro não é uma coisa assim tão comum.